Oi gente, tudo bom? Hoje o vídeo é de Beardbox e de Ipsy. Eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi com as duas bags, no caso a Ipsy e a Beardbox. Eu vou fazer um vídeo só pra mostrar pra vocês, porque tá um pouquinho atrasada, então pra gente tentar acelerar, eu vou mostrar as coisas que eu recebi ao mesmo tempo, das duas bags aqui nesse mesmo vídeo. Se você não sabe, a Beardbox e a Ipsy, elas são caixas por assinatura que tem aqui nos Estados Unidos, você paga 10 dólares por mês e recebe todos os meses na sua casa, tá? Se você tiver interesse, eu vou deixar os links aqui embaixo no box de informação, é só você clicar nesses links pra você poder assinar se você gostar a Ipsy ou a Beardbox, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês o que eu recebi nas minhas bags por assinatura. Vamos lá! Vocês sabem que todos os meses eu mostro pra vocês as coisas que eu recebi. Essa vez eu fiz lá no Instagram, eu abri os produtos pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês verem as coisas que eles me mandaram, tá? Vieram cinco produtos, sendo que dois deles vieram repetidos, eles me mandaram errado. Um dos produtos que eu não recebi foi um Face & Body Oil. Eu recebi dois iluminadores da marca Milk, tá? Que é esse produto aqui, olha. Eu vou tirar a foto e colocar lá no blog pra vocês, tá? Depois, então eu ganhei, vieram dois iluminadores da marca Milk. Eu recebi também essa máscara da Day Real, que é na verdade aquele primer que eu já falei pra vocês, tá? Eu adoro esse primer, se vocês forem me perguntar pra eu indicar alguma coisa... Eu vou indicar esse primer pra vocês, tá? Eles me mandaram essa amostrinha aqui, ó. Eu já falei dele várias vezes aqui. Outro produto que veio na minha... Eles chamam de Replumping. Eu não sei exatamente o que que é isso daqui, tá? Eu acho que é pra ativar o crescimento do cabelo, se eu não me engano, tá? E veio junto o shampoo e o condicionador da mesma marca, o sachezinho. Tá? Então vieram essas três coisas aqui. Esse veio como um extra, tá? Pra complementar esse produto. Eu tô louca pra testar. Vamos ver se funciona. E por último, eu recebi esse cleanser aqui do Dr. Brand. Eu adoro as coisas dele. Tem uma... Ele chama de Pores No More. Pores No More. É legal. Se você tem muitos poros aqui nessa região, compra o primer deles. O primer funciona muito. É maravilhoso, tá? A marca é Dr. Brand. Esses foram os produtos, então, que vieram na minha Beard Box desse mês. Se você gostou dessa Beard Box, você também pode assinar. Eles entregam aqui nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link direto aqui embaixo. É só você clicar nesse meu link direto que você vai conseguir assinar a Beard Box. Custa só 10 dólares por mês. E eles entregam na sua casa. É muito legal. E eu tô achando essa caixa da Beard Box muito boa. Tão vindo produtos bem legais. Antigamente não era assim tão bom, tá? Eles melhoraram muito a Beard Box. Então, assim, eu tô apaixonada mesmo, de verdade. Tá funcionando muito bem pra minha Beard Box. Agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que vieram na minha Ypsi. Se você quiser assinar a Ypsi, o link também tá aqui embaixo. Custa 10 dólares por mês também. E eu sei que eles entregam nos Estados Unidos e no Canadá, tá? Então, fiquem ligados agora pra vocês verem o que veio na minha Ypsi. Assim vocês podem fazer a comparação e decidir qual a caixa que vocês querem assinar. Tá bom? Ok. O que aconteceu? Esse mês a Ypsi, ela me mandou uma coisa extra. Porque eu tinha meus pontos. Eu troquei os meus pontos por este... Como se fala? Base, né? Base da Hourglass. Aquela nova base em stick deles. A cor que eu escolhi foi a Alabaster. Tem foto lá no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram. É dona consumista pra você ver a foto. Então, eu escolhi... Ele veio assim meio... Meio estranho, gente. As... As... Ó. Uh! Tá? Mas eu escolhi a cor Alabaster. Eu tô louca pra testar. É... Tá estranho isso aqui. Pra ver como é que ele vai ficar. Na verdade, eu já tinha testado a cor, né? Deixa eu... Ó. Ele é bem cremoso. Aqui dá pra ver, ó. Tá? Ó. Eu tô bem curiosa. Olha, ele cobriu minha pinta. Gente, eu tenho uma pinta na mão. Não sei se dá pra vocês verem. Eu tô super curiosa pra... Pra saber como que ele vai ficar no rosto. Eu tô com base já. Mas eu vou fazer uma review depois em vídeo pra vocês melhor, tá? Igual aquela review da Becca que eu fiz. Deixa eu usar um pouco e daí eu vou fazer um review em vídeo pra vocês. Pra dizer o que que eu achei dessa base Hourglass, tá? Então, esse foi um extra. Eu troquei com os meus pontos, tá? Ela não veio na bag. Agora, vamos ver as coisas que vieram na bag. O primeiro produto que veio foi esse pincel da Costal Sands. Tá? Na verdade, eu nunca usei os pincéis deles. Eles falam que é super bom. Eu vou usar pra ver. Esse pincel é um pincel de sombra que eu recebi, tá? E agora, os produtos da bag estão aqui dentro, tá? Eu adorei a bag desse mês. Achei super fofa. Ó. O cartãozinho que vem todos os meses. E tá aqui, então, os itens. Essa daqui é a bagzinha que veio, ó. Achei super legal. Douradinha assim. Não sei se dá pra vocês verem direitinho. Sempre eles têm esse detalhezinho da Ypsi agora, ó. E desse lado ela não tem nada, tá? E aí os produtos estão todos aqui dentro. Eu vou mostrar os produtos pra vocês agora, então. Então, aqui, ó. Vamos abrir. O primeiro produto que veio foi esse Live Improve 5 em 1, tá? Style Cream. Depois, eu recebi... Ah, isso é muito legal! Do Avene, que é um Serum Serum. Hidratante. Aí veio essa amostra, tá? Esse produtinho aqui. Ah, eu adoro os produtos deles. Eles têm uma água termal que é fantástica, tá? Aí depois, eu recebi... Um BB Cream dessa marca Dr. G. Eu acho que é isso. Dr. G. Aqui, ó. Tá? Esse BB Cream. Deixa eu ver a cor. Ah, ele é bem líquido. Achei bem líquido. E até que ele tem uma cobertura mais ou menos, viu? Ó. Olha, a cobertura é boa. Até que serviu pra mim. Tudo eu vou passando aqui no queixo. Vamos ver o próximo. Ah! Lip Injection. Sabe o que é isso, gente? É um... Tipo um gloss. Da Too Faced. Eles chamam de Lip Injection. É pra... Se você tem o lábio fino, ele vai fazer assim, ó. Vai deixar o seu lábio maior, tá? Esse daqui é o... O Extreme é tipo super ultra, assim. Lip Injection Extreme. É... Eles chamam de Lip Plumper. Existem vários glosses aqui nos Estados Unidos que são plumpers. É... Como eles falam, ó. Tá? Então eu recebi esse produto aqui também. Tem mais alguma coisa? Não. E não tem nada. E veio esta bagzinha. Então, recapitulando. Um produto pra cabelo. Ah... Do Live Improve. É um Style Cream. Esse BB Cream que eu gostei. Eu vou até testar. Esse produto da Avene. O meu Lip Injection. E veio o pincel da Costal Scentes, tá? Esses foram os produtos, então, que vieram dentro da minha Beert Box e da minha Ipsy. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, pode curtir pra me ajudar na divulgação, tá bom? Eu vou fazer o review dessa base pra contar pra vocês. E se você assina uma das duas, eu quero saber o que veio na sua caixinha ou na sua bag. Deixe seu comentário aqui embaixo pra mim. Eu tô muito curiosa pra saber se você faz vídeos no YouTube. Pode postar o link aqui, que a gente vai querer comparar e ver o que veio na sua bag, tá bom? Não se esqueça de avaliar positivamente o vídeo pra mim. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora, então, tá bom? Foi um prazer poder estar com vocês mais uma vez. Muito obrigada pelo apoio de sempre. E a gente se vê na semana com dois vídeos, né? E sempre especiais aos domingos. Beijo! Tchau! Tchau!